Fala galera, aqui é Geraldo Luiz e essa é mais uma videoaula do canal Analítica Sem Núvidas. Pessoal, continuando a parte da titulação ácido-base, hoje eu vou falar para a parodronização do DNAOH e a determinação de amostras ácidas. Já vamos se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, compartilhando, espero que vocês gostem. Bom pessoal, nós mais utilizamos no laboratório para titulações ácido-base, o hidroxido de sódio, que é uma base forte, só que ele tem problemas no seu uso. Ele pode absorver umidade, próprio ar, e o gás carbônico também pode ser absorvido do ar. Dessa forma aqui, formando carbonatos, o carbato de sódio no caso. Ou seja, eu nunca vou ter um reagente com alta pureza para fazer uma análise. Mas, ainda assim, nós utilizamos o hidroxido de sódio, já vamos entender porquê. Pessoal, nós então precisamos padronizar, ou realizar a padronização das soluções de hidroxido de sódio. Ou seja, soluções que nós não conhecemos a concentração real. Para isso, vamos utilizar um reagente chamado padrão primário. Nós fazemos uma reação dele com a construção recém-preparada. E determinamos assim a concentração exata da solução. Mas o que é um padrão primário? Ele é um composto de alta pureza, com alta massa molar. Eu posso acabar pesando massas acima de 100mg, ou 0,1g. Ele não absorva, ou absorva pouca umidade. Seja estável, tanto a temperatura quanto a luz, por exemplo. E reage com o titulante em uma experimentaria conhecida. Ou seja, eu vou pesar o composto estável. Então, posso determinar o seu número de mols. E comparar com o número de mols do reagente e determinar a concentração exata da minha solução. Como? Eu vou igualar o número de mols do titulante do padrão primário. Sempre. Lembrando que o número de mols pode ser dado pela massa, dividido pela massa molar do composto. Mas também temos concentração, que é o número de mols por volume. Normalmente, trabalhamos com concentração nas titulações. Então, o número de mols também pode ser dado pela concentração vezes o volume. Concentração em mol por litro. Ok, gente? Para paralelizar o NaOH, solução de NaOH, normalmente soluções alcalinas, na verdade, nós utilizamos o bifitalato de potássio, que é esse composto aqui. Ele possui uma massa molar de 204,22 gramas por mol. E suporte até 120 graus sem degradar. Ou seja, ele também tem alta pureza, ele atende todos os requisitos para ser um padrão primário. Ele possui, além de todo esse hidrogênio aqui, que é ionizável, do ácido carboxílico, ou seja, ele vai reagir com o hidróxido de sódio numa segmentria conhecida, que é o de 1 para 1. Como preparamos uma solução de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Então, a gente vai pesar 4 gramas de hidróxido de sódio, para usar o analítico, ou PA, que é a melhor pureza que temos no laboratório. Só que, como eu falei, não é 100% de pureza. E dissolver em 1 litro de água fervida. Água destilada fervida. Por que a água tem que ser fervida, pessoal? O dióxido de carbono dissolve em água com esse equilíbrio aqui. O dióxido de carbono reagindo com água, formando bicarbonato, e liberando um próton. Então, esse próton vai reagir com a hidroxila do hidróxido de sódio, vai abaixar mais ainda a contração do meu NaOH. Então, se eu ferver a solução, eu vou abaixar a contração do CO2, eu vou deslocar, então, o equilíbrio para o sentido dos reagentes. Então, lembrem lá, a abidiola de equilíbrio químico e deslocamento de equilíbrio. Aclaro isso, gente? Por que a água tem que ser fervida? Patronizamos, então, uma solução de NaOH 0,1 mol por litro. Primeiro, pessoal, temos que trabalhar em condições ideais. O ideal, nesse caso, é, na titulação, gastar um volume de 60% a 80% do volume total da bureta. Vamos fazer os cálculos, pessoal, para uma bureta de 25 mililitros. Então, 60% da 15 mililitros e 80 a 20 mililitros. Por que esses valores, gente? Esses valores são importantes por quê? Quanto maior o volume que eu gasto na bureta, menor o erro, porque o erro é o volume gasto pelo volume total da bureta. Só que também eu não corro o risco de se avazar o volume da bureta, precisando encher ela de novo, porque daí eu aplico outro erro na análise, que é o erro da leitura do volume. Então, a gente sempre vai trabalhar nessa faixa de trabalho. A amostras reais é mais difícil, mas, idealmente, trabalhamos assim. Está claro, pessoal? Bom, então como a gente calcula agora a massa de bifitalato que eu vou precisar pesar? Eu vou conhecer primeiro a estequiometria da reação. Eu vou ter que o NOH dissocia íon sódio e íon hidroxila e o bifitalato de potássio, que eu vou representar nessa fórmula aqui. Vai liberar potássio, mais íons hidrônio, mais o ânion fitalato 2 menos. Então, o OH mais do bifitalato vai reagir com o OH menos hidroxila na proporção de 1 para 1. Então, eu vou ter que o número de mol na estequiometria do bifitalato é igual a do NOH. Então, como eu falei, o número de mol é massa sobre massa molar ou contração vezes volume. Então, eu vou igualar dessa forma. Daí, eu vou ter a igualdade que eu vou chegar na massa do bifitalato. Eu vou considerar a contração 0,1 mol por litro. Mesmo não sabendo, ela vai estar próxima a isso. Daí, o volume por 15 e 20. Lembrando, pessoal, para a massa dar certo, agora tem que usar o volume em litros. Dessa forma aqui. Então, para gastar 15 mililitros, eu vou precisar 0,3063 gramas de bifitalato de potássio e para 20 mililitros de NOH, 4084 gramas de bifitalato de potássio. Está claro isso, pessoal? De onde vem essas contas? Porque o 20 e o 15, qualquer coisa, mandem e-mail para o canal. Então, pessoal, vamos fazer o cálculo agora. Então, a Osberg realizou-se para organização de uma solução de NOH 0,1 mol por litro, triplicata, usando a final tareína como indicador. As massas de bifitalato pesadas e o volume gasto estão na tabela a seguir. Que é essa aqui. Então, três titulações. Então, para uma massa de bifitalato de 3, 4, 5, 1 gramas, eu gostei 16,65 mililitros, 0, 3, 5, 2, 8, 17 mililitros e a massa de 0, 3, 6, 12 gramas de bifitalato, 17,45 mililitros de NOH. Então, pessoal, lembrando agora que como eu vou calcular a concentração do NOH agora? Eu vou usar de novo a igualdade. Só que agora a linha com a grandeza vai ser a concentração, porque o volume, a massa e a massa molar eu tenho. Então, a concentração do NOH vai ser igual a massa do bifitalato dividido pela massa molar vezes o volume gasto em litros. está ok, gente? Então, eu vou ter essas concentrações aqui que eu determinei. Como eu vou proceder agora? Eu vou tirar a média da concentração. As concentrações que é igual a somatória dos valores dividido pelo número de determinações que vai dar 0,1015 mol por litro e também o desvio padrão que é a somatória do valor menos a média quadrada dividido por N-1 estimativa do desvio padrão que a gente chama na verdade. Então, quando eu tenho poucas medidas eu uso essa forma aqui que eu já vou falar em outra aula de estatística. Então, 0,001 também mol por litro que é a mesma unidade. Está ok, gente? Está claro isso? Agora, pessoal, como determinamos a porcentagem de ácido acético no vinagre? Vamos diluir a amostra de vinagre 15 ml em 100 ml de água destilada no PPAT para o balão filométrico e titular com a solução de NaOH padronizado usando o final fitareína como indicador. Os volumes estão na tabela a seguir e foram esses aqui. por uma replicada 15,15 ml segunda 15,20 terceira 15,15 também. Então, pessoal, como eu vou fazer agora para calcular a concentração do ácido acético no vinagre? Eu vou igualar de novo o número de mols do ácido acético ao do NaOH agora, como eu estou trabalhando com a concentração vou trabalhar com CV CV eu sei o volume de ácido acético né, do solução de ácido acético o volume de ácido e a concentração do NaOH minha inclina vai ser a concentração do ácido acético então, calculando por cada volume eu vou ter esses valores de concentração pessoal, médio sempre tiro do resultado final não dos dados então, quando chegar no dado que eu quero a porcentagem dessa acética no vinagre eu tiro a média tá ok? Pessoal, mas eu não posso esquecer que teve uma diluição que eu peguei 15 ml do vinagre e a volume para 100 ml então, pessoal aquela concentração que eu determinei foi a solução diluída de vinagre agora eu quero saber da concentrada como eu faço isso? eu sei que o número de mols que eu usei para fazer aquela solução de aço diluído é igual ao número de mols de ácido acético que eu tirei do vinagre então, pessoal o número de mols posso fazer por CV, CV então, a concentração do ácido acético na solução que eu terminei vezes o volume que é 100 ml é igual a concentração do ácido acético no vinagre vezes o volume de alíquota que é o volume do vinagre que foi 15 ml então, pessoal eu converti agora cada concentração diluído para o valor concentrado aqui 1 por 1 então, tem a primeira concentração no balão no diluído depois concentrado mas ainda está em mol por litro eu quero converter para a porcentagem que é isso que está no rótulo do vinagre que é isso que está aparecendo na organização porcentagem de ácido acético no vinagre então, pessoal primeiro eu preciso passar de mol por litro para grama por litro para isso, pessoal eu vou multiplicar pela massa molar do composto de interesse ok? no caso do ácido acético 60,05 gramas por mol depois de grama por litro a porcentagem é só multiplicar por 0,1 ou dividir por 10 porque eu tenho 1 grama em 1 litro ou 100 mililitros igual a 0,1 em 100 mililitros que é igual 0,1% entenderam isso, gente? tá claro? é coisa mandem e-mail para o canal bom, pessoal então já convertendo temos as porcentagens determinadas do ácido acético no vinagre na primeira é de 4,12 a segunda é de 4,10 a terceira é de 4,12% então, em média 4,11% com desvio padrão de 0,01% ou seja, pessoal é o que a lei manda de 4,4,5% de ácido acético no vinagre ou de acidez no vinagre como também costumam chamar então essa análise está coerente com os valores reais ok? agora um outro exemplo pessoal um analista usou o vermelho de metila na determinação da porcentagem de ácido acético no vinagre e observou volumes muito inferiores aos determinações utilizando a fenophtaleína o que pode ter ocorrido então, pessoal mudou apenas o indicador mas mudou gravemente o volume por quê? bom, lembrando aqui, pessoal com a titulação de ácido acético com o NaOH o vermelho de metila vai estar em uma faixa de viragem muito diferente do salto de pH pode lembrar da videoaula de titulação de ácido base então enquanto o se não falei na videoaula em 15 aí em 8 9 está virando o vermelho de metila ou seja vai dar metade quase do volume gasto então por isso que inclusive nas normas de determinação de ácido acético em vinagre já manda usar fenophtaleína porque o erro vai ser bem menor tá claro isso gente? entenderam? dúvida manda e-mail bom, essa foi a videoaula de hoje espero que tenham gostado não esqueçam de se inscrever no canal curtir a página do facebook o twitter também o instagram o blog e dúvidas podem ser enviadas por e-mail no e-mail que é sem dúvidas arroba gmail.com obrigado galera até a próxima valeu